E aí pessoal, trazendo aqui pra vocês a Preazinha, diretamente de custódia Pernambuco É do nosso amigo aí, Jonatas Ela tem 18 carreiras em Vita Então é isso, você aí de custódia de região Ou seja, de qualquer lugar aí Que queira correr a Preazinha, marca aí com o Jonatas Ele vai explicar no vídeo aí O valor das apostas que já teve aí direitinho Então assista o vídeo E aí já aguardo aí que vocês entrem em contato com o Jonatas aí Pra marcar a carreira de vocês Valeu pessoal, tamo junto Muito obrigado aí pra vocês que são inscritos no canal Tamo chegando aí a 300 mil E já aguardo nos comentários aí que achou da Preazinha E é claro, deixa o chucar lá ativado pra não perder os próximos vídeos Valeu, tamo junto Valeu, tamo junto Vamos lá Bora Vamos lá Vamos lá, menino Vamos lá, menino Sonho Sonho acordado com gibão e cela Terço, novena, samba e vaquejada E a serrinha amada que eu me criei nela Lembro chorando do meu pai A praia vinha aí Placa de custódia Doito carreiras aí, Henrique tá aí Acorreu já aí Todas elas de posta Olha aí a polução da raga aí E tá disponível aí As postas ainda não tão caras Mas Todas as postas Todas as corridas que ela correu Todas as apostadas Chega, chega Vem Chega, Brasinha Vem Chega Brasinha Vem Chega, chega Vem Que alegria que eu senti outrora Pode me ver E cortar o caminho E deixou sozinho Depois fui embora Olha como a poxa que ela correu aí E meu real na cabeça 500 de cada lado E tá aí Disponível E a fuga E a Leandurinha Leandurinha logo logo Vai começar suas carreiras aí também Vai, 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 vai Chama, chama, menino Cuida, cuida Pra cuidar A fuga E aí é perto do Bui Salgadinho Não é tão distante não É custódia Bui Salgadinho Corrindo Bem pertinho Não é tão longe Né Aqui é no setor do Cacimba Limpa Cacimba Limpa Tá aí Águia Viver minhas alegrias Descontar os dias Que eu vivi chorando Quando eu voltar Pra meu ser tão quente Bota a roca Bota a roca Nos rios claro Me banhar nas águas E afogar as maras Bota a roca Perde 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 Vai Perde Perde Por não morrer Correr